Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que não Sofri Simone Pitancur de Oliveira Gravado ao vivo no Teatro Fênix Amor, amigo velho novo Como vai, mas que prazer Amor Eu trago novidade das pessoas pra você O ar que continua pra boa mesma relação O ar que dança ainda o sonho e o grande coração A gente vai levando o que a se queira gosta ou não É na estrada pagão Amor Uma saudade imensa me queima, me arrasa Eu gostaria que você tivesse sempre em mente Que é justamente o nosso amor que me leva sempre em frente Por isso a cada dia é um lugar bem diferente Preciso conhecer e abraçar Gente, é importante a notícia Boca a boca, mão na mão Boca a boca, mão na mão Por isso vou cantando pé na estrada Hay, mas queira, mão na mão Um dia vestido De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz-se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta incomodar Volta Um dia vestido De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai-se revelar Vai-se revelar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Morto e amordaçado Volta incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta incomodar Ah... Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu Não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor É bem menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu ando muito só Eu estou sempre só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Um segundo Não posso, não devo e nem quero parar É que eu prefiro as culpas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As culpas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Eu não vou Onde as culpas se acabam Na estrada de Santos E eu não vou mais passar Eu não Onde as culpas se acabam Na estrada de Santos E eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Você me deixa um pouco tonta Assim meio maluca Quando me conta Essas torizes e segredos E me beija na testa E me morde na boca E me lampe na nuca Você me deixa surda e cego Você me desgoverno Quando me pega Assim nos planos e nos pés Como fosse meu dono Ou então meu amigo Ou se não meu escravo E eu sinto o corpo morro E eu quase que faleço Quando você me bola e me mexe E me mexe e me mexe E me bate na cara E me molha os joelhos E me mexe 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 Eu não sei se gosto Ou se não gosto De sentir o que eu sinto E que me atormenta E eu confesso que tremo Desse sentimento Que de repente chega E que me ataca E assim me faz perder E nem saber Se esses carinhos são suaves Ou velozes Se o que escuta é o silêncio Os joelhos Vão Se o sol D'ao 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 Se você crê em Deus, ergue as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou a cabeça, eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu pai, seu irmão, seu jeito, seu gesto. Sou perfeita porque, igualzinha a você, eu não presto, eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida dos carinhos teus. Meu amigo, se ajeite comigo e de graça, ainda vemos. Se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar. Sou aquela, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida dos carinhos teus. Se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. do programa, tinha logo na cabeça assim, programa Simone Bittencourt de Oliveira, eu achei legal, falei gozado, tem muita coisa a ver comigo, Simone Bittencourt de Oliveira, e a proporção que eu fui lendo, uma determinada hora dizia assim, agora Simone fala, que é agora, então falar o que? Acontece que depois, essa música que vem agora, falo de pai e de mãe, porque é uma coisa que muito me orgulha, é uma música muito bonita, e que eu me identifico muito com ela, porque a história que ela conta é exatamente o que os meus pais representam para mim, e eu acredito o que eu represente para eles, meu pai era um cara muito machão, eu sou de uma família de nove irmãos e cinco moças, e ele gostava que as mulheres ficassem ao seu lado, claro, não é bobo, mas tudo tinha um ponto, tudo tinha o porquê e o não, ele me chamava de bebê, eu pensava que fosse Brigitte Barrador, infelizmente não era, era Belém Brasília, cumprida e mal acabada, mas acho que eu fui tomando um corpinho, um jeitinho, e cheguei a um mínimo denominador comum, ao máximo denominador comum, e minha mãe é aquela mulher santa, aquela maravilha, que é o retrato da própria mãe de família, a própria pessoa que adora ter os filhos dentro de casa, e que luta por ter uma família junto de si, então houve uma época em que eu briguei muito com meu pai, porque ele queria que eu fizesse as coisas que ele gostaria que eu fizesse, eu falei para ele, ele disse, olha, sinto muito, eu sou uma pessoa que tem 18 anos de idade, eu tenho uma vida, você tem a sua, eu acho que a gente deve chegar a um ponto de nos entendermos, e continuar o amor que existe entre a gente, é uma mensagem para ele e para minha mãe. Aprendendo a beijar outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher que eu amei Que amo, que amarei Será sempre a mulher Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai, como vai Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar outro homem qualquer Diga a ele que eu Quando beijo um amigo Estou certa de ser alguém Como ele é Alguém com sua força Pra me proteger Alguém com seu carinho Pra me comportar Alguém com olhos E coração bem abertos Pra me Compreender Eu passei Muito tempo Aplausos 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 Quando cê foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de perna, não posso sonhar. Sonho peito de brinda, o tempo vem terminar. Vou fechar o meu pranço, vou querer me matar. Eu consinto pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo e não vou sofrer. Já não sonho, hoje passo com meu braço, meu Deus. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de perna, como posso sonhar. Sonho peito de brinda, o tempo vem terminar. Vou fechar o meu pranço, vou querer me matar. Com vocês, o autor dessa canção. Com vocês, o autor dessa canção. Maria, Maria, um dom, uma certa magia. Tem uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é o coração, é a doce mais forte e lenta. De uma gente que rir, como deve chorar. Quem não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter cana, sempre. Quem traz o corpo, a marca, a Maria, a Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter cana, é preciso ter cana, sempre. Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter. De uma vida. Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter. Música 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 Porque você pediu uma canção para cantar Como a cigarra arrebenta de tanta luz e eche de sol no ar Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra Raízes da mesma fábula que ela arranha Desce e espalha no ar Porque ainda é inverno em nosso coração Essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão Ilumina o ar Porque você pediu uma canção para cantar Como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de sol no ar Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra Raízes da mesma fábula que ela arranha Desce e espalha no ar Porque ainda é inverno em nosso coração Essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão Ilumina o ar É a melhor amiga da cigarra O arrebenta de tanta luz e enheleção Ou o arrebenta de tanta luz e enheleção Ou o arrebenta de tanta luz e enheleção A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos cordões Aplausos 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 Lhes ensinam antigas lições De morrer pela pátria e viver sem razões Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, estão voltando as flores Vem, nessa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abrigo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando 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 Não levanta mais Oi, oi essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede Oi, onde a lua vem brincar Oi, esse Brasil lindo e brinquedo É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil pra mim Parapapá, papapá, papapá Quero laranaiá porque eu tô voltando Arroi o toleto e preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Corri em meia dúzia de brama pra gelar Vou dar roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar E ela mesmo que a mala eu vou agarrar Quero te abraçar Pode se preparar Porque eu tô voltando Salva geral, faz um moda fumador Fecha a casa de flor, eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita o calor Vai pegando uma cor, eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Eu só quero mesmo é despedir Ah, quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Pega a barra na vitrona, o nosso som Pega a camisona, tô voltando Dá folga pra empregada, manda aqui Eu tava pra casa da vó, tô voltando Diz que eu só bota amanhã se alguém chamar Telefone não deixa me tocar Quero... Lá, 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 lá Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Quero lá, 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 lá Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Quero lá, 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 lá Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Quero lá, 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 lá Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Quero lá, 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 lá Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Sem as tuas raias Sem tão segurais Sem o teu fantasma Sem tua voltura Sem tuas esforas Sem o teu domínio Sem tuas esforas Sem o teu passinho Começar de novo Encontrar comigo Vai valer a pena Já perdi e esqueci Eu vou comentar de novo Eu vou comentar de novo Não se espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Eu vou comentar de novo Eu vou comentar de novo Eu vou comentar de novo Meu amor Eu tenho saudades Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Eu vou comentar de novo 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 Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Com paz de cair um coró Estou me sentindo de lor Eu tenho tesão, é rumar Assim que o imposto passar Mantei uma saudade de ti Estou a fim de cara a um siri A bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Mantei umaλλά Mantei uma Mantei uma Aplausos Aplausos